E olha, depois dali, Jogão, fomos lá pra 445 e ali, vou te contar, teve roubo de carro, fuga, alta velocidade, acidentes, na sequência a morte de uma pessoa inocente e também a prisão do causador, viu? O roubo aconteceu em frente ao posto Formigão, ali no pátio de uma empresa de tratores, na entrada da Vila Industrial, Zona Sul, no pátio dessa revenda de tratores. O acusado, Jônatas Marcos Cristópolis, 33 anos, com diversas passagens pela polícia por furtos e roubos, alta velocidade, com o carro roubado, pegou a 445 ali, esse aí, Jônatas. Qual que é desse cara? Então, diz ele que fugiu do hospital lá em Mato Grosso, estava indo pra Joinville, Estado de Santa Catarina, disse que é esquizofrênico, ele sofre de esquizofrenia, um ataque dando no cara, o cara, diz ele que não lembra de nada, Jogão, e acabou batendo em veículos na 445 e depois bateu de frente com uma motocicleta, uma Honda Titan, do vigilante, Alessandro José Franco de Moura, que tinha 36 anos de idade. Com impacto, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, inclusive a perna dele chegou a ser amputada, viu, Jônatas? Ele estava bem ali, próximo daquele povo lá todo, pra frente da moto dele, e aí daqui a pouco os populares que estavam num barranco, Jônatas, acima, acho que uns 15 metros, chamando o Tenente de René. Ô Tenente, a perna do rapaz está aqui, ó, você vê a pancada que foi, o corpo lá no asfalto, a perna dele voou uns 15, 20 metros, né? É uma tristeza, um rapaz trabalhador, inclusive trabalhava como porteiro aqui no prédio aqui da Tiradentes, o Twin Towers, trabalhava de dia pra comer de noite, trabalhava de noite pra comer no outro dia, um cara trabalhador, perdeu a vida por causa da bobeira desse rapaz aí, né, que acabou roubando um carro, praticando esse roubo, empreendendo fuga e matou um trabalhador. Que lamentável, né, Jônatas?